Está no Brasil o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Num tour por cidades brasileiras, o representante do governo português tem uma agenda dedicada à integração entre os dois países. A visita inicia um conjunto de iniciativas chamadas de Portugal no Mundo, Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas. Em Brasília, o representante português falou sobre a relação do país dele com o Brasil. Nós temos aqui no Brasil uma enorme comunidade, cerca de um milhão de portugueses e lusodescendentes. Temos aqui a nossa maior rede consular e temos também muitos cidadãos do Brasil que estão neste momento a viver em Portugal, a trabalhar em Portugal e a investir em Portugal. Nós temos aqui no Brasil cerca de 180 associações e temos um programa de apoio a projetos deste movimento associativo. O ano passado nós atribuímos aqui 160 mil euros para projetos, mas queremos aumentar. Ele afirmou ainda que por meio da cultura, da língua, da economia e de eventos, os dois povos vão reforçar os laços de união. E também falou sobre a integração e acolhimento de brasileiros em Portugal. Nós temos um acordo de mobilidade no âmbito dos países da Cplp, onde está obviamente o Brasil. Temos uma nova lei de estrangeiros e estou certo que este trabalho irá dar frutos para termos melhores serviços para a comunidade portuguesa, mas também para os cidadãos brasileiros que queiram deslocar-se e ir para o nosso país.